A todos que estão aqui, aqueles que são comerciantes da nossa cidade, ao Palmeira e todos, comecem sempre o dia dando graças, comecem sempre o dia agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele faz na nossa vida, por tudo o que Ele é na nossa vida, sempre dê graças. E a nossa oração é para que a JNA prospere, para que os comércios da nossa cidade prosperem, para que a nossa cidade seja uma cidade extremamente próspera. Contagem regressiva para a inauguração da JNA Frutas. 5, 4, 3, 2, 1. Entregue à população jimilense JNA Frutas. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a cada um de vocês pela presença nesse momento importante aqui. Segunda-feira, dia 6 de maio, e a cidade de Juína ganha mais um empreendimento que coopera com a economia local. A JNA Frutas, onde a população terá a oportunidade de adquirir frutas, verduras, hortaliças fresquinhas para levar até as suas residências. Nós conversamos com o sócio-proprietário Renato, ele muito feliz, falou deste sonho que está se tornando realidade. Imensa satisfação e gratidão ao povo jimilense, amigos, conhecidos, familiares. Hoje é o dia que iniciamos a nova jornada, formamos a família, que é a nossa equipe. E assim, vamos seguir até o dia que Deus quiser, com bênçãos, sorriso no rosto, sempre com o simples bem-feito. Nunca esquecer de gratidão a todos. O que a população vai encontrar na JNA Frutas? Então, frutas, verduras fresquinhas, preço justo, bom atendimento, flores, temos carnes embaladas também, principais produtos aí, mix de mercearia, temos também. Vamos em frente. A JNA Frutas abriu suas portas às 9 horas da manhã, e com certeza a participação de familiares, amigos, e também a população que estava ansiosa para vir até a JNA conhecer e fazer as suas compras. Nós conversamos com o sócio-proprietário Valmir Rênica, e ele, muito contente, falou deste sonho, deste empreendimento, que vem para a cidade para trazer um diferencial muito importante ao tamanho e à altura que Juína merece. A gente está entregando uma loja aqui para Juína e região à altura do que Juína já merece, né? Então, você pode ver que está bem sortida, bem arrumada. Valmir, agora o que chama a atenção é que a JNA Frutas, ela atende todas as necessidades, frutas de qualidade, carnes, também encontra aqui flores e uma mercearia no completo. É, a gente pensou assim, você vai comprar uma fruta, alguma coisa, mas sempre a mãe ou a esposa, enfim, lembra, olha, traz, vê se já não tem tal coisa aí, já aproveita, embala. Então, a gente tentou assim, não é um supermercado, mas é um mini supermercado, mais ou menos é isso. Mas a ideia é essa mesmo, é ter essa variedade, onde que a dona de casa possa vir aqui, a loja com som, ambiente, com ar-condicionado, climatizado. Valmir, agora o horário também muito facilitado para que a população venha e faça suas compras. Isso mesmo, a gente vai estar trabalhando de segunda a sábado, das sete da manhã às sete da noite. Um dos grandes parceiros também da JNA Frutas é a cooperativa Sicred Univales. Nós conversamos com o gerente Charles, ele muito contente em participar deste momento, falou da importância deste empreendimento, tanto para a economia local, como também para a geração de novos empregos. Sicred agradece a parceria de estar junto, escolhendo a cooperativa nessa grande inauguração e também permeando seus negócios aí. E para a população de Juína, mais uma oportunidade de estar aqui conhecendo esse espaço incrível que ficou. Agora a JNA Frutas, ela tem dois principais ativos muito importantes, como todo o comércio local, que é o fomento à economia local e a agricultura local aqui da nossa região, que vai muito de encontro com o Sicred Univales também. Sim, realmente, esses são os diferenciais em relação à JNA e a gente, quando se crede, acaba apoiando isso de forma, fortemente por conta do quê? Realmente hoje cooperar com a economia local, que é um dos princípios do cooperativismo. JNA vem de encontro com isso em relação a estar apoiando, quanto a agricultura aqui. O espaço ficou incrível, realmente diferente, muito organizado, climatizado. Então isso faz com que você, ao realizar suas compras, esteja em um ambiente muito aconchegante. Então realmente hoje a JNA está de parabéns, Valmir e Renato, pelo novo empreendimento. Então para você que quer adquirir a sua hortaliça, frutas, verduras e tudo o que você vai encontrar aqui na JNA Frutas, venha. A loja já está aberta para melhor atender a você. Aqui na Avenida JK, em frente à rotatória. Telefone 3566 2923.